Música Meu amigo Boa Tá bom Zé Seja bem-vindo Muito bem-vindo Bonita festa Euzinha Música 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 É isso aí, amigo. São quantas casas? Não, tem mais. Três. A mais um atleta que lindo, o um dos três, o praia que me ensine você. Que eu sou uma atleta que lindo, um dos três, o praia que me ensine você. Obrigado.